A CIDADE NO BRASIL 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 Por volta de Jesus Querendo descansar Jesus, coração a Deus E a tua voz, meu Pai Me chamando pra cantar Eu te adorarei Cantarei do meu amor a ti E quem pra sempre quer testar No palmo de Jesus No palmo de Jesus No palmo de Jesus No palmo de Jesus E aí